Hoje nós vamos brincar de jogo do silêncio Quando a música parar não pode fazer nenhum barulhinho Vamos lá? Todo mundo me pergunta o que é o silêncio Preste atenção que agora eu vou te mostrar Você não vai poder fazer nenhum barulhinho Todo mundo pronto? Um, dois, três e já Todo mundo me pergunta o que é o silêncio Preste atenção que agora eu vou te mostrar Você não vai poder fazer nenhum barulhinho Todo mundo pronto? Um, dois, três e já Agora que você entendeu como é a brincadeira Presta atenção Toda vez que a música parar Você vai ter que ficar em silêncio Sem fazer nenhum barulhinho Todo mundo pronto? Vamos mais uma vez Todo mundo me pergunta o que é o silêncio Preste atenção que agora eu vou te mostrar Você não vai poder fazer nenhum barulhinho Todo mundo pronto? Um, dois, três e já Todo mundo me pergunta o que é o silêncio Preste atenção que agora eu vou te mostrar Você não vai poder fazer nenhum barulhinho Todo mundo pronto? Um, dois, três e já Todo mundo me pergunta o que é o silêncio Preste atenção que agora eu vou te mostrar Você não vai poder fazer nenhum barulhinho Todo mundo pronto? Um, dois, três e já Um, dois, três e já